Filho do inferno, rei, amor e paz, guerreiro de baguário, é chamado de sacanagem Filho, filho do inferno, rei, amor e paz, guerreiro de baguário, é chamado de sacanagem Com o filho de homem, te amarei Filho do inferno, rei, amor e paz, guerreiro de baguário, é chamado de sacanagem Filho do inferno, rei, amor e paz, guerreiro de baguário, é chamado de sacanagem Filho do inferno, rei, amor e paz, guerreiro de baguário, é chamado de sacanagem Filho, filho do inferno, rei, amor e paz, guerreiro de baguário, é chamado de sacanagem Filho do inferno, rei, amor e paz, guerreiro de baguário, é chamado de sacanagem Filho do inferno